Olá, que tal? Eu sou a Rafinha, se quiser saber mais um pouquinho sobre mim, acessa o card, que aí tem o primeiro vídeo explicando tudo. Vamos conversar, né, gente? Adivinha só, hoje vamos conversar sobre... Quem assistiu o meu vídeo falando sobre a minha infância, que eu passei lá na chaca da minha avó, vai ver que lá... O vídeo tá aqui no card. Vai ver que lá eu deixei vocês curiosos sobre as coisas que aconteceram por lá. Então, esse vídeo de hoje vai ser contando isso pra vocês. Vamos pra vinhentinha. Enquanto roda a vinhentinha, curte, se inscreve, tem um negocinho de se inscrever bem aqui, ou é bem aqui, tá? Facilitei a vida de vocês. Vai, vinhentinha! Então, estive com minha avó e consegui um relato dela sobre tudo que aconteceu naquela época na nossa família. E pedi pra ela falar de forma resumida e pra não citar nomes, né, porque eu preciso preservar os nomes das pessoas. Mas vocês vão ficar sabendo o que aconteceu e tudo. E também não adiantava falar o nome. Que que ia adiantar eu falar o nome de Maria, José e João. Se vocês não conhecem, não vão saber quem é. E tem gente até que já morreu. Enfim. Vamos assistir aí o relato da minha avó. Gravei lá na chácara com ela. Agora eu tô gravando aqui o início do vídeo. Depois do relato dela eu volto pra finalizar. Vó, escutei aí. Você lembra que eu gravei um vídeo aqui na chácara? De quê? Contando que minha infância foi aqui. Aí eu falei que aqui tinha tido algumas aparições. E aí o pessoal tinha ficado curioso. Você consegue resumir o que aconteceu aqui sem dar nome aos bois? Tipo, só falar minha irmã, sem dar nome. Tu consegue? Eu consigo, mas eu tenho que escrever, né? Por quê? Vai falando. Eu gosto mais. Não, pra gravar não presta não. Por quê? Aconteceu que minha irmã comprou uma chácara aqui. E a família vinha pra se divertir. Até que uma pessoa que não era da família, mas era conhecida, viu Maria. Era uma irmã de criação. Era irmã de criação? É, a mamãe trouxe ela bem pequenininha. Ah, irmã de vocês consideravam irmã? É. Trouxe ela bem pequenininha. E ela teve visão? É, aí ela teve essa visão. E já tinha acontecido isso em Mendigore, né? Já, Mendigore é bem antigo. A mesma coisa, uma pessoa ter tido visão. É. E aí, visão de quê? Da imagem de Maria, mãe de Jesus. Em cima de um pé de caju. Em cima de um pé de caju. E lá em Mendigore foi a mesma coisa, né? Foi num pé de caju também? Foi num morro. No morro? No morro. E aqui foi num pé de caju. Os meninos estavam atrás dos carneiros, né? Os pastores. E quando chegaram lá em cima, antes de chegar lá em cima, eles viram a luz muito bonita, né? Aí eles foram atraídos, porque eles subiram, sabe? Aham. Mas e esse Mendigore? Mendigore. Aí aqui não? Aqui ela só teve visão? Aqui ela viu. Só teve a visão. Vocês estavam num feriado na chácara? Era, um feriado. Estavam jogando, né? É. Era assim, era um grupo jogando e outro com a Bíblia, mas era gostoso. Foi quando eu vim ver a Bíblia, foi nesse tempo. Ué, tinha gente rezando aqui no dia? Rezava, enfim. A gente ficava até quarta de manhã. Era? É, a gente rezava o texto, depois ia ler a Bíblia. A gente lia demais a Bíblia, sabe? Aí cada um fazia um comentário, assim. Lá naquela chácara? Lá na chacrinha. Ah, achava que vocês estavam só farriando. Não, não. E ela tinha tido a visão. Aí ela deitou cedo, porque ela estava quase de resguardo, né? Aí ela deitou cedo, aí nós, nós não, porque eu não estava nesse dia, mas era assim. Aí ela deitou o bolo, os cois. Ficava lá dentro, na cozinha, jogando, nós bem na área, assim, ó. Jogando. Aí ela pegou e levantou. Quando ela levantou, deitou no sofá, assim, que ficava virado pro pé de calhão, assim. O pão do rio. Aí lá continuaram, né? Dizem que comentando e tal, sabe? Aí ela pegou, virou assim. Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu, foi em cima de uma árvore, não foi? Ficou assim, foi. Aí ela ficou, ela disse que viu uma luz. Uma luz que não encandiava, dava, era um bem-estar. Aí ela continuou olhando, aí ela viu. Aí começou formando uma silhueta branca. Aí ela disse assim. E eu estou vendo ali em cima do pé de caju, na luz, aquela imagem lá da igrejinha que a avó frequenta, Nossa Senhora de Fátima. É ela todinha. Aí ela ficou olhando aí, ela gritou. Gente, é Maria! Aí ela desceu, ela cortou o joelho todinho, sabe? Desceu lá. De joelho? Não, ela desceu, aí foi de joelho até lá. Até no pé de caju e ficou com as mãos pra cima e chorava e ria. Aí foi dali e começou. Não, tem gente, todo mundo pra cá. Não, deixa. Não vou, porque isso é mentira sua e Nossa Senhora não anda brincando assim, não. Aí ela falava, gente, vem, pelo amor de Deus, vem, vem pra cá, pra gente rezar. Ela tá mandando a gente rezar. Como de rezar, como é que ela vem mandando a gente rezar? Meu Deus! Agora, não vão brincar com as coisas de Deus, tal, tal. Aí ela começou chorando, né? Ela disse, é triste as pessoas não acreditarem na gente. Aí eles desceram, sabe? Aí acreditaram. Aí ela começou revelando. Contando um monte de coisa. É, começou primeiro ela dizendo que ela veio por permissão de Deus, né? Não, vim por permissão do meu filho, Jesus. Aí ela disse, não porque vocês merecem, que aqui na terra não tem merecedor, né? Mas sim pra salvar vocês, que vocês estão muito afastados de Deus. Apesar de vocês serem de uma família tradicionalmente católicos. Mas estão deixando a desejar. Então, isso aqui vai ser um resgate. Aí começou falando, falando, falando. Aí dali pra frente o povo vendeu tudo que tinha. É, porque aí foi entrando a vaidade, não sei, não sei o que. Não, calma. Aí primeiro o povo vendeu os trens, tudo. Saiu dos empregos. E comprou isso aqui. E construiu as casas. E construiu as casas. Aí aqui funcionou por quantos anos aquela obra? Com o pessoal aqui dentro. É. Foi quatro anos depois. Quatro anos vivendo aqui de tudo que vocês colocaram aqui dentro, né? O dinheiro que colocaram. É, pediu demissão de emprego, vendeu tudo que tinha e veio pra cá. Aí tinha plantação, tinha criação de animais. Tinha, nossa, milho e feijão e arroz. Cara, aquele ali ficou de arroz de cabarrão. Deu arroz. E aí a Nossa Senhora não aparecia depois não, né? Não, ela ficava marcando todo dia 11. Não, depois que a gente veio pra cá. É, depois que veio pra cá. Ela disse que só via a luz e a silhueta, mas nitidamente ela não viu. E via onde? Lá no pé de Caju. Mas não era aqui, era lá na outra. Não, não era lá, só era lá. Tinha que ir pra lá. Tinha que ir pra lá. Ah, por isso que tinha aquelas vigília lá, né? É, por isso. E aí, durou 4 anos e acabou por quê? Porque foram desatretando, começou muita confusão aqui dentro, entendeu? O povo querendo aproveitar da situação. É. O povo querendo aproveitar, né? Aí foi um terror. E eu vinha pra cá pra passar férias, né? Era. E tinha que fazer tudo igual funcionava aqui. É. Tinha que rezar, tinha que participar dos treinos. Menina, tinha jejum. Tinha que andar na linha. Tinha jejum aqui. Tinha que fazer jejum. Ficar sentado, nós tudo na drama lá e os pedreiros na mesa com a melhor coberta. Tinha até lençol Santista que porra na mesa. Um banquete, eles comendo e nós só sentindo o cheiro da comida. Aí acabou tudo. Agora cada um reconstruiu a vida de novo. Voltou. Todo mundo levou. Todos voltaram. Foram embora. Depois começaram. Aí agora aqui, aqui é uma chácara normal. Normal. Vive a vida normal. Todo mundo normal. Cada um com seu salário. Cada um com seu salário. E por incrível, todos fizeram concurso. Passaram até o... Agora aqui pode beber. É. Pode ouvir músicas de fora. Assistir TV. Pode fazer tudo agora. Pode botar bermuda, short. Antes não podia. Tem que ter uma camiseta cobrindo tudo. Ou então vestido. Mulher era aquele vestido. Tudo igual, né? Não. É modelo? Era assim. As meninas, tudo era um vestidinho soltinho. Eu não tô lembrando disso. Eu lembro. Eu lembro bem que só usava pantalona. Também, aquelas calças. E uma camiseta. É, também era. Desde que não tivesse escrito. Não podia ter decote também. É, não. Era de manga. Não era pra lavar cabelo com shampoo. É, já ia falar isso. Não podia usar shampoo. Era só sabonete neutro, né? Era. Isso tudo... O povo que pedia. Isso tudo era... Vocês falavam que era vaidade, né? Era vaidade. Não podia, porque era vaidade. Não podia. Não, e os guarda-roupa tirando tudo que era coisa que brilhava, porque era ostentação. Eu acho que é aí que começou a desorganizar tudo. E o pessoal começou a zangar. Começou a exagerar demais, eu acho. E tu acredita em tudo que aconteceu antes, antes de virar esses exageros? Minha filha, eu não sei. Eu tive muito tempo acreditando. Mas aí, as coisas de Deus não se acabam, né? E acabou. É, acabou. Foi o que o Padre me falou. As coisas de Deus não se acabam. Então, houve muita confusão. Fala pra Deus, falou pras áureas que nunca viam. O que tu quiser. Eu não vou abrir a boca, não vou falar nada, não. Mas me diz de coração. Tu viu, Maria? Aí ela me olhou assim e disse assim. Áurea, vi. Vi e falou comigo. Agora, se era Maria, se era o demônio, isso aí eu não sei. Porque era perfeito. Era muito linda, linda. Ah, é que teve gente que falou que tudo isso não passou de... Como se fosse o demônio mesmo, né? Não era nada... Pois é. Santo. Então, aconteceu isso. Aí daí, mesmo quando ela me falou isso, eu fiquei e disse. É, pode ser que o demônio, ele faz muita coisa. Várias aparições por aí, acabou e nada. E, é, eu já ia perguntar, a de Medigore acabou como? Não acabou, não. Lá continua? Continua e forte, a coisa mais linda. Ah, então aqui não era, não. Não era. Lá foi antes daqui... E continua até hoje. Continua acontecendo coisas lá que realmente a pessoa não explica. Já tem quantos anos isso? Muitos anos. Eu recebo aqui todo dia 25 começar de março. E a história de Medigore, desde o início, isso aqui não vai acabar. Medigore manda, né? Já tem quantos anos isso, desde quando começou aqui? O Zé Ribeiro aqui. Quer mamãe? Ô. Mas parece. Fala criança, que foi assim. Ei, já tem quantos anos? Foi em 93? 2? 92. 92, né? Com 140 anos. Máxima. Cabuloso. Se a gente conta, o povo acha que é mentira, mas é verdade. Verdade verdadeira. Passamos por várias coisinhas. E no vídeo da semana que vem, vocês vão escutar o meu relato sobre essa época. Vou contar um pouquinho sobre como foi tudo isso na minha visão, tá? Eu era uma criança de 9 aninhos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pesquisar sobre a história de Medigore, minha avó disse que até hoje acontece. Fiquei chocada. Não sabia que até hoje acontecia. Pesquisem e minha família acabou. Agora somos uma família normal. Porque antes a gente não era muito, né? Na verdade, a gente não é normal não. Tem cada dois nessa família. Ah, filha barulha. E a família da minha avó é muito grande. Minha avó tem 9 irmãos. Ou com ela são 9. É uma coisa assim. Só sei que a família é grande. Tem gente de tudo quanto é tipo, loucuras, enfim. É isso. Espero que tenham gostado. Comentem aí se gostou, se não gostou. Se já conheceu alguma coisa desse tipo. Se já passou por algo desse tipo. Enfim. Semana que vem eu volto contando o meu relato pra vocês. Fui. Semana que vem eu volto contando o meu relato pra vocês.